A pomba gira é boa, a pomba gira não mente, ela não fica presa na corrente, ela não mente, ela não fica presa na corrente. A pomba gira é boa, a pomba gira não mente, ela não fica presa na corrente, ela não mente, ela não fica presa na corrente. A pomba gira é boa, a pomba gira não mente, ela não fica presa na corrente, ela não mente, ela não mente, ela não fica presa na corrente. A pomba gira é boa, 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 a pomba gira é Senhor, pimenta que apareceu, 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 Exu, pimenta, me respondeu, apareceu, 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 Senhor, tarané, pimenta, me respondeu. Passei pelos sete reinos, lá no inferno, me respondeu, Passei pelos sete reinos, lá no inferno, me respondeu, Salve, povo cheiroso, Exu, pimenta, me apareceu, Salve, povo cheiroso, Senhor, pimenta, me apareceu, 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 Tô feliz atrás dessa pessoa, um amigo verdadeiro, gosto muito dele, amo ele, uma boa pessoa, Tchau, 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 senhor, pimenta, me respondeu, tchau, Homenagem a todos os vestidos, femininos e masculinos, tchau.